Luiz Antônio, fez a cobrança, mais aberta, bola sobrou mais uma vez pelo meio, olha o bate e rebate na pequena área! Gol! Do Flamengo! A bola mais uma vez ficou na área do Criciúma, pipocou na pequena área, veja mais uma vez! No bate e rebate, sobrou ali brigando, o Wallace empurrou na perna esquerda, mais um chute, a queima a roupa com o Elton, a defesa do Criciúma se atrapalhou, não cortou, levou sorte ali, mesmo prensado, Wallace! O Flamengo, dois escanteios, não na cobrança direta, mas aproveitando a bobeira de marcação e também a sorte faz 2x0 no Maracanã!